Em nome da Escola Sintes Dutra, do Tribunal de Contas do Estado do Acre, queremos falar da satisfação de poder conversar com todos que nos escutam sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei editada em 2000, com grande repercussão na gestão pública e às vezes encarada como uma lei de difícil interpretação, principalmente porque ela tem um caráter econômico e financeiro. E se nós não conseguirmos entender essa lei dentro do caráter econômico e financeiro, com certeza nós não vamos conseguir decifrar corretamente os limites, as regras e tudo aquilo que é imposto dentro da palavra do direito. Então, é uma lei, portanto uma lei dentro do direito, que fala sobre economia e sobre finanças. Então, a primeira coisa que a gente queria falar para os senhores é que para nós entendermos bem essa lei, nós teremos que entendê-la como uma lei com regras para gestão na área econômica e na área financeira. Assim então, vamos começar apresentando a lei e apresentando ela dentro de um contexto econômico e financeiro e por isso nós começaremos falando sobre a evolução e a formação do Estado. Para nós entendermos que todos os recursos são recursos escassos e, portanto, limitados. As necessidades da população sempre são grandes e as necessidades sempre vão ser maiores do que o dinheiro que nós temos. Então, a importância de entendermos a formação da poupança social é extremamente importante para que nós consigamos entender as regras que estão disciplinadas nesta lei. Então, vejam, a riqueza que nós temos hoje, ela nunca foi desse tamanho e nós podemos entender isso quando nós imaginamos o surgimento das sociedades. Recentemente foi encontrada uma tribo aqui no Acre, é a última tribo que teve contato com o homem branco e, portanto, com a civilização atual e é uma tribo que vive ainda na época primitiva. Então, imaginemos essa tribo. Ela é nômada, então ela vive na floresta, ali na divisa com o Peru e ela busca os seus alimentos constantemente, tem pouca poupança social, então tem poucos instrumentos, já usa a flecha, a arca e flecha, mas a lança, tanto que na aproximação, quando os helicópteros fizeram essa aproximação, os índios tentavam flechar o helicóptero na sua parte de defesa, entendendo que esse era o maior recurso que eles tinham para poder se defender. Mas é importante entendermos assim, que a riqueza que nós temos hoje, ela é construída ao longo do tempo e ela não é ilimitada. Ela é sempre um recurso que nós temos que cuidar dele e ao mesmo tempo ampliá-lo. Não é como o ar, portanto, um recurso não econômico. Toda vez que nós respiramos, o ar é considerado infinito e, portanto, nós não temos que pagar por ele. Mas todos os mais valores, não. Eles são valores restritos, são bens restritos, bens limitados e, por isso, eles têm que ser tratados sempre com parcimônia. E o recurso público também. Ele precisa ser tratado dessa mesma forma, tratado como alguma coisa que nós não temos de modo infinito e, portanto, temos que regrar seu uso. Quando veio o surgimento das sociedades, houve a afirmação das lideranças. A sociedade é caracterizada pela junção, portanto, do homem e toda vez que o homem vive em grupo, ele nomeia seus líderes, ele escolhe seus líderes. Essa escolha nem sempre foi democrática, ela já foi imposta, imagina, na época das cavernas, provavelmente o líder seria o homem mais forte. Com o passar do tempo, o modo de eleições foi mudado, nós passamos por uma sociedade ainda escravocrata, antigamente, e essa foi realmente a sociedade mais perversa, porque os escravos pagavam o mais alto tributo, que era a contribuição com a sua própria vida para a riqueza daquela sociedade. Houve outras evoluções, nós passamos por uma sociedade aristocrática e aí nós tivemos formação de poupança. E a formação de uma poupança é alguma coisa extremamente importante que a gente consegue avaliar. A poupança social faz com que nós, então hoje, nós no século XXI, nós podemos andar de avião, nós podemos andar de carro e eu não sei como se constrói um avião e eu não sei como se constrói um carro. Então, hoje nós podemos usar bens que foram evoluídos pelos nossos pais, pelos nossos avós e que criaram uma poupança social que todos nós podemos utilizá-la e, portanto, nós temos que cuidar dela. E ela é tão importante e tão visível que nós podemos arriscar e dizer que eu e todos que nos assistem, hoje, são mais ricos do que um rei na Idade Média. E eu vou até repetir esse exemplo, porque isso é extremamente interessante de a gente analisar isso. Qualquer pessoa que nos assiste hoje é mais rico que um rei na Idade Média. E vejamos, um rei na Idade Média, ele para educar seus filhos, ele precisava escolher o cidadão menos ignorante do país e aí ele fazia esse cidadão ensinar seus filhos. Um rei na Idade Média, quando tinha dor de barriga, ele chamava um corandeiro que ia buscar uma erva para poder fazer um chá. Hoje, nós que não somos reis, nós podemos botar um filho numa escola e podemos ir num posto de saúde, num hospital, que com todas as críticas que nós possamos fazer, é melhor do que o que tinha aquele rei naquela Idade Média. Um rei na Idade Média, ele precisava de 30 homens para se locomover. Uns para cuidar dos cavalos, uns para destrar, uns para plantar o milho, para dar a ração. E hoje nós pegamos uma chave, penduramos no ilhão da calça e é uma chave de 40, 50, 100 cavalos. E, portanto, nós estamos num processo acumulativo. Um rei na Idade Média, quando ele tinha dor de barriga, ele mandava abrir a porta do castelo e saía para fora, que não tinha banheiro. E nós hoje temos banheiro em casa. Então, isso é fruto de um acúmulo de poupança que faz com que nós sejamos responsáveis porque nós já recebemos alguma coisa dos nossos avós e temos que deixar alguma coisa melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. E as coisas estão melhorando. Se nós compararmos uma foto da Suécia do ano 1017 e uma foto de São Paulo do ano 2017, nós vamos perceber que as coisas estão mudando, porque naquela foto de 1017, mesmo na Suécia, o pessoal usava tanga, usava roupa de pele de ovelha, de pele de gado. E hoje a gente vê prédios e arranha-céus e não podemos imaginar que o homem, com todos os erros que ele vem fazendo, ele não está conseguindo evoluir a sua sociedade. Então, essa é a nossa responsabilidade em construir um mundo melhor e, portanto, ter uma gestão melhor com os recursos públicos. Surgiram as primeiras câmaras, que é a primeira vez, nas primeiras câmaras é quando, então, nós temos uma democratização, o início de uma democratização do poder e elas surgem na Inglaterra, com Ricardo Colação de Leão, que vai nas cruzadas, fica seu irmão, João Senterra. João Senterra é um rei perdulário, gastão, que precisa de grandes tributos. Naquele tempo, os tributos provavelmente eram dimensionados em sacas de trigo, sacas de milho, duas ovelhas, 50 cabras, dois bois. E ninguém mais conseguia pagar imposto, porque ele cada vez queria fazer mais despesas. Ele dizia que era para os seus exércitos, dizia que era para construir os seus castelos, para tomar conta da corte, e aí houve uma reunião dos velhos anciãos, velhos nobres na época, e eles, então, definiram com ele, nas câmaras, na primeira câmara dos anciãos, qual era o valor que seria tributado, então, no exercício seguinte. E aqui, então, surge a força das câmaras. E as câmaras, então, inicialmente, elas falam do orçamento e não falam das leis. As câmaras na Inglaterra ficaram tão fortes, isso nós estamos falando em 1114, em 1214, que logo em seguida, elas editam a common law. Ou seja, a lei que dizia que na Inglaterra, qualquer cidadão seria julgado pela mesma lei. Vejam, as câmaras iniciaram aprovando o orçamento. Então, o primeiro papel do orçamento não é fazer leis. O primeiro papel do parlamento, das câmaras, não é fazer leis. O primeiro papel das câmaras é cuidar do orçamento. Nessa evolução, tivemos o Estado Democrático de Direito. Evoluímos pela sociedade democrática, né? Equilíbrio entre os poderes, Estado de Direito, Estado Democrático de Direito. O Estado de Direito é aquele que diz que todo cidadão só pode ser cobrado por aquilo que estiver escrito em lei. E esta é a grande evolução onde nós estamos. Então, hoje, onde nós estamos? Num regime democrático, num Estado de Direito, que é dirigido pelo voto do povo, Estado de Direito, porque ninguém pode ser cobrado por aquilo que a lei não definiu previamente, mas com a responsabilidade de dirigirmos o orçamento através do nosso parlamento, que é quem representa, então, o povo. E fizemos essa introdução para nós chegarmos, então, à conclusão de que há uma necessidade de regrar os recursos. Os recursos são escassos. Os recursos não são abundantes na forma de serem infinitos para atender as necessidades. Então, se não houver regra na aplicação dos recursos que nós temos à disposição da sociedade, com certeza nós vamos quebrar. Até porque a sociedade nada mais é que uma família grande. e numa família onde o orçamento, somando o dinheiro e os salários do pai, da mãe e dos filhos, não paga as suas despesas, com certeza vai ser uma família endividada com dificuldades. E assim é o país, assim é o Estado, assim são os municípios. Se nós não tivermos um perfeito equilíbrio entre a receita e a despesa, nós não conseguimos gerir bem os recursos e não podemos produzir, portanto, o desenvolvimento da região. E é nessa situação que vem, então, a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, ela vem em 2000, após um período onde não havia regras para a limitação da despesa. Então, até a lei de responsabilidade fiscal funcionava assim. O gestor que tivesse maioria no parlamento aprovava um orçamento do tamanho que pudesse, mesmo que maior que a receita. Então, mesmo que eu soubesse que a minha receita era 100, se eu conseguisse aprovar e ter maioria no parlamento para aprovar 200 de orçamento, eu iria gastar 200, só iria receber 100 e iria dar calote de mais 100. E o calote na economia é a pior coisa para o desenvolvimento, porque ele atrapalha a confiança, inibe novos investidores, faz com que as pessoas percam a vontade de partir para o mercado na ânsia de crescer, na vontade de crescer, de aumentar os seus rendimentos. Então, até a lei de responsabilidade fiscal, a gestão no Brasil era extremamente problemática, exatamente porque a legislação econômica e financeira da gestão não exigia equilíbrio fiscal. Então, isso não era exigido. Às vezes a gente diz assim, sim, e fulano ou ciclano não pagava a folha em dia. Não era exigido, até 2000 isso não era exigido. Até 2000 quem pagasse a folha dos servidores em dia era uma pessoa elogiável, porque ele fazia aquilo sem que isso lhe fosse exigido. Então, não era raro nós termos nos órgãos públicos folhas atrasadas de um mês, dois meses, três meses, e não era ilegal, porque não havia restrição à despesa se ela previamente fosse autorizada pelo parlamento, mesmo que se sabendo que a receita não se iria realizar. Então, é neste contexto de desequilíbrio que surge a lei de responsabilidade fiscal, induzida pelo FMI, depois de algumas situações de teste na Indonésia, na Ásia, com aqueles países que vinham em desenvolvimento, na Malásia, e com bons frutos, o FMI, então, traz isso para o Brasil, e queremos dizer que, apesar de todas as críticas que temos feito ao FMI, essa foi uma lei boa, porque é uma lei que nos traz para a realidade, nos diz aquilo que nós sabemos em casa, que ninguém pode gastar aquilo que não arrecada. E a lei de responsabilidade fiscal, nós vamos ver, ela não diz mais nada além disso, ela só diz assim, ninguém pode gastar mais do que aquilo que ela arrecada. E isso é fundamental, isso é normal, isso é de um entendimento lógico, e que todos nós temos essa sensação na vida. Só que antes no setor público não era assim, e por isso as grandes dificuldades que a gente teve, e hoje nós temos, quando nós desobedecemos a essa pequena regra, de que ninguém pode gastar mais do que arrecada. Porque isso traz pobreza, traz de endividamento, traz falta de recursos para ação social, falta de recursos para investimento, então todas as mazelas da falta de dinheiro, vem com um orçamento desequilibrado. Então, toda vez que nós formos ler a lei de responsabilidade fiscal, nós temos que primeiro recitar o espírito dessa lei. Ninguém pode gastar mais do que arrecada. Quando nós fizermos esse entendimento, aí sim, e lermos as regras que estão na lei de responsabilidade fiscal, vai ficar bem inteligível. Nós vamos conseguir entender por que está lá aquele limite na despesa de pessoal, aquele limite no resto a pagar, aquele limite no endividamento, a obrigação de se atender primeiro os investimentos para depois fazer outras, os investimentos em andamento, para depois se fazer outras obras. Então, nós vamos conseguir entender isso toda vez que nós pensarmos que o espírito da lei de responsabilidade fiscal é de que ninguém pode gastar mais do que arrecada. Então, antes da lei de responsabilidade fiscal, então só se exigia do gestor o quê? Probidade. Como não havia responsabilidade pela gestão, entendendo que o gestor era probo, isso era suficiente. Hoje não mais, porque se percebeu que somente a probidade, sem uma gestão equilibrada, e hoje até altamente profissional, você não consegue fazer uma boa aplicação dos recursos públicos. hoje nós vivemos, então, um período de gestão por limites. Então, quando chegou a lei de responsabilidade fiscal, passou-se a exigir do gestor que ele se ajustasse a alguns limites. O limite mais difícil para o gestor é o limite na despesa de pessoal. Mas vejam, ele é extremamente importante, às vezes há críticas sobre o limite de 60% nos estados e nos municípios, somando executivo, legislativo e judiciário nos estados. Mas nós temos que lembrar que antes da lei de responsabilidade fiscal, em 98, a lei de responsabilidade fiscal é de 2000, em 1998, foi ditada a lei camata 1, depois a lei camata 2, e a lei camata 1 tentava fazer uma redução a 80% e não conseguia. A lei, aí teve que ser revogada, porque ninguém atendeu isso, todo mundo gastava acima do valor do orçamento. Quando veio a lei camata 2, a mesma coisa, chegou ao final do ano, a lei camata 2 foi também revogada, porque nenhum ente da federação conseguiu se ajustar a ele. Quando chega a lei de responsabilidade fiscal, o limite da despesa de pessoal, calculado em cima da receita corrente líquida, vem para 60%. No primeiro momento, isso é um desastre, mas há umas regras de transição. A lei foi inteligente e sábia. dizendo, olha, você tem tanto tempo para chegar aqui, mais tanto tempo para chegar ali, se você está acima, como é que você faz para voltar? E ainda trouxe uma regra, que daí para frente, toda vez que você se desajustar, você tem oito meses para voltar. E se o PIB do seu ente da federação for negativo, dobra esse prazo. Então, é uma lei extremamente coerente, mas ela não permite que nós saiamos muito desse limite, porque senão depois é muito difícil de nós voltarmos. Veja o seguinte, se eu tenho que reduzir a despesa de pessoal em oito meses, eu tenho que fazer a redução no primeiro dia, porque o cálculo da despesa de pessoal é feito, como nós vamos ver a seguir, com doze meses para trás. Então, é só para colocar para vocês que hoje nós vivemos uma gestão por limites. Nós temos limite na despesa de pessoal, limite no salário dos vereadores, limite na folha de pagamento das câmaras, limite mínimo para a educação, limite mínimo para a saúde. Então, hoje nós vivemos, saímos daquela primeira fase, que era só a probidade, e vivemos nos limites. E essa fase também está se esgotando, com certeza, porque a sociedade não quer mais isso. Vou dar um exemplo simples. Hoje, quem não gastar 25% na educação, tem suas contas reprovadas. Mas tem municípios que, para conseguir chegar aos 25%, chegam em uma determinada hora e percebem que não vão gastar os 25%. E aí nós temos escolas sendo pintadas duas vezes, três vezes, para que a gente consiga chegar aos 25%. Então, estamos esgotando a fase da gestão por limites. E, com certeza, nós vamos entrar numa outra agora, que ainda não estamos nela, devemos estar numa fase de transição. Nós vemos a sociedade cobrando. E o que é que a sociedade cobra hoje? Sociedade hoje cobra eficiência, transparência, tem muita informação, e ela cobra eficiência. E não tínhamos dúvidas, aqueles movimentos que nós tivemos no ano passado, da sociedade na rua, a sociedade queria cobrar eficiência. E o que é eficiência? Significa que você consiga ter todos os organismos funcionando por um valor equilibrado, no mínimo que você conseguir para ter eficiência, de modo a que você consiga que todos os anseios básicos da sociedade consigam estar satisfatoriamente atendidos. Então, enquanto a sociedade não entender que as suas necessidades não estão sendo supridas porque não há dinheiro, mas não estão sendo supridas, mas ela entende que as suas necessidades não estão sendo supridas porque há uma má gestão do dinheiro, toda vez que isso ocorrer, então nós temos essa cobrança efetiva da sociedade em relação à gestão. Então, a sociedade, no ano passado, ela cobrava eficiência da gestão. E para nós termos essa eficiência na gestão, nós precisamos ter uma necessidade no planejamento e no controle da poupança social. Então, aquela poupança que foi acumulada ao longo dos anos por toda a sociedade, ela precisa ser bem gerida. Uma estrada não se acaba tão rapidamente, um aeroporto não se acaba tão rapidamente, as coisas vão evoluindo cada vez mais e vai se tendo uma poupança que vai ficando e melhorando dia a dia a vida de todos. Isso precisa ser bem cuidado, isso precisa ser bem gerido. E aqui nós temos que, dentro da lei de responsabilidade fiscal, o planejamento é uma peça fundamental. Então, quando a lei de responsabilidade fiscal, ela inicia-se lá no artigo 1º, falando o que é que ela vem, que depois nós vamos ler, e cuida de equilibrar as finanças, ela dá um ênfase extremamente grande na área de planejamento. porque ela entende que, sem o planejamento organizado, claro, óbvio, você não vai conseguir ter uma boa gestão. Então, estamos olhando a lei de responsabilidade fiscal não como uma lei de doutrina do direito, mas como uma lei de regras da economia e das finanças. Bom, o papel do executivo é extremamente importante. E as regras, que nós vamos ver algumas na lei de responsabilidade do executivo, é de que quem propõe o orçamento? O executivo, com algumas regras. Quem aprova? O povo, o parlamento. E aqui, o parlamento tem que incentivar uma discussão da sociedade, porque a sociedade tem que, ela vive permanentemente no dilema entre atender as suas necessidades e pagar mais imposto. E é esse o equilíbrio que o parlamento tem que fazer. O orçamento tem que ser adequado ao equilíbrio entre as necessidades que a sociedade tem e a disposição de pagar imposto. E o que cabe ao executivo depois? Executar perfeitamente aquele orçamento com eficiência. E qual é a exigência agora da lei de responsabilidade fiscal? Que o orçamento, aprovado que for, não pode nunca ter uma despesa maior do que uma receita. Tanto que a lei de responsabilidade fiscal agora diz o seguinte, se a sua receita, que estava prevista, não for atendida, você faça limitação de empenhos e reduz a despesa, mesmo já estando aprovada. Que é o artigo 9º da lei de responsabilidade fiscal. E qual é a expectativa da sociedade hoje? A sociedade hoje, ela quer uma gestão que traga melhores escolas, melhor saúde, boas estradas, que os alunos saiam, não com IDEB de 4, de 5, mas com IDEB de 7, de 8, porque 5 é o mínimo para poder passar. que quando chegue no posto de saúde, no hospital, não tenha grandes filas, seja bem atendido. Que haja remédios, que os órgãos públicos atendam prontamente o cidadão quando para lá se dirige. Que a tributação seja a mínima possível para aumentar o atendimento às suas necessidades. Portanto, ele quer eficiência. Quer que o lixo seja bem tratado, que as estradas sejam bem pavimentadas. Tudo isso faz parte da ansiedade do cidadão. É isso que ele quer. E a lei de responsabilidade, então, ela veio para trazer equilíbrio nas finanças. Ela não é uma lei anticorrupção. Não. Ela é uma lei de regras econômicas e financeiras para que nós tenhamos uma gestão equilibrada. E aí, então, ela começa logo com regras no planejamento, no artigo 3º até o artigo 10. E lembre-se, o artigo 3º, inclusive, eles tentaram fazer o seguinte, ligar PPA, LDO e LOA. A LDO e a LOA, a lei de responsabilidade fiscal conseguiu amarrar. Então, ela diz que aquilo que eu preciso para a LOA, eu aprovo na LDO. Na LDO, eu tenho que, inclusive, escrever metas fiscais, riscos fiscais, quais são as minhas regras de planejamento, o que é que eu posso ou não mudar. Se houver necessidade de cortar, eu quero alguma regra específica para eu cortar o orçamento, isso está lá. E o artigo 3º, que era do PPA, esse foi revogado. Por quê? Porque continuou o mesmo guarda-chuva e a lei de responsabilidade fiscal não conseguiu vincular o PPA com LDO e LOA. Então, hoje, nós temos, pela lei de responsabilidade fiscal, LDO e LOA bem amarrados e o PPA um pouco de fora. Então, por isso que não houve mais nenhum o artigo que fala sobre o PPA, ele foi revogado, porque ele não conseguiu concatenar perfeitamente as três fases. Então, o PPA continua um grande guarda-chuva, mas nós conseguimos colocar aqui os projetos. Se por acaso eu vou fazer um projeto que não estava lá, eu edito a lei e faço um adendo e continuo fazendo desde que eu tenha LDO e LOA para poder cumprir os projetos. Ela fala, a lei de responsabilidade fiscal fala sobre receita, do artigo 11 até o artigo 14. E lembrando que o espírito da lei de responsabilidade fiscal é que ninguém pode gastar mais do que arrecada. Então, a parte principal da receita é que se houver renúncia de receita, em algum lugar vai ter que se cortar uma despesa de modo a equalizar o equilíbrio do orçamento. Por exemplo, imaginemos que em um determinado município há a intenção de isentado o pagamento do IPTU quem tiver mais de 75 anos. Pronto, perfeito. Só que toda vez que eu fizer uma renúncia de receita, eu tenho que cortar uma despesa de modo que ao final eu tenha um orçamento equilibrado. Esse é o foco da lei de responsabilidade fiscal e essa é a parte importante. Então, quando nós lermos a lei de responsabilidade fiscal com esse enfoque nós vamos conseguir perceber bem quais são então as regras que ali estão feitas sobre a receita. Na parte da despesa também a mesma coisa. E na despesa ainda diz o seguinte que as despesas que não estiverem de acordo com o equilíbrio fiscal elas são nulas. e toda vez que eu quiser aumentar, diminuir, alterar uma despesa eu tenho que primeiro ver se eu tenho orçamento. Então, imaginemos que nós estamos executando orçamento que está regular, que está todo certo, mas de repente nós temos uma queda de receita inesperada. pelo artigo 9º do planejamento nós temos que fazer uma limitação de empenhos ou seja se a minha receita caiu em 10% eu tenho que limitar os empenhos ou de acordo com a LDO se ela me disser onde eu corto primeiro ou se não de acordo com a gestão se eu não tiver já uma regra pré-definida na LDO. então o que eu faço? Eu vou lá e corto aqueles 10% da receita eu tenho que limitar 10% dos empenhos da despesa. Mas eu quero agora a receita aumentou eu quero aperfeiçoar a despesa então eu quero agora voltar a pagar voltar a gastar posso? Posso e o que eu devo fazer? Atestar e justificar e aqui é exigido agora na lei que eu ateste e diga de onde que eu estou tirando esse dinheiro e até quanto e quanto eu posso fazer de modo a atender esta despesa que estava empenhada. Geralmente esse aspecto da justificativa da despesa não é feito mas ele é exigido e se por acaso o gestor fez este aumento de despesa e ele extrapolou a receita que estava sendo prevista ele vai ser cobrado por não ter feito a justificativa e não ter estudado o equilíbrio financeiro antes. Então hoje quando eu amarrar o artigo 9º com o 14, 15 e 16 eu consigo entender porque aqui não é permitido restos a pagar mesmo com o veto que é dado o artigo 41 de restos a pagar que acabou ficando só dos dois do último ano de mandato. Então o artigo 9º me diz assim olha receita caiu limite empenho e a despesa me diz você quer gastar mais então primeiro você diga de onde você está limitou empenho quer gastar mais me diga de onde você está tirando o dinheiro ora se eu sou obrigado a cair quando tem a receita e posso subir desde que justificado mas só até o tamanho do equilíbrio eu não posso deixar restos a pagar. O único modo de um tribunal de contas aprovar uma conta com restos a pagar sem ser no último ano de mandato uma vez que o artigo 41 foi vetado é se a redução imprevisível de receita ocorrer somente no último bimestre do ano porque se ela vier no primeiro bimestre eu tenho que ajustar para o segundo no segundo bimestre eu tenho que ajustar para o terceiro no terceiro bimestre eu tenho que ajustar para o quarto no quarto bimestre eu tenho que ajustar para o quinto no quinto para o sexto agora se ela vier somente no sexto mas eu não consigo ver a curva descendente nos outros aí eu conseguiria um resto a pagar e aqui é a única chance de nós podermos entender um pequeno resto a pagar sem cobertura financeira dentro da lei de equilíbrio fiscal e desde que não seja no último ano de mandato porque no último ano de mandato nem isso é permitido aí vieram as regras de despesa com pessoal como eu disse antes por senhores a despesa de pessoal sempre foi uma parte importante e alta na gestão pública Rio Branco então nossa capital no estado do Acre no início da década de 90 a folha de pagamento era 102% valor da receita o que significava isso que já se sabia que parte dos salários não seriam pagos e que outra parte também não seria pago para que se pudesse fazer frente a alguns compromissos que também seriam contratados e que não haveria dinheiro para eles porque o orçamento era aprovado em 200% da receita que se efetivava então isso significa que já se sabia que havia o que o estado que o município não pagaria uma parte dos seus fornecedores uma grande parte dos seus fornecedores e uma parte dos salários dos servidores então imaginemos essa regra agora possamos esticá-la para o Brasil inteiro a despesa de pessoal era a grande dificuldade para o equilíbrio fiscal então quando vem a lei de responsabilidade fiscal ela não podia deixar de ter lá um capítulo sobre lei sobre a despesa de pessoal e as regras são boas e o limite é 60% então saímos da lei Camata na casa de 80 passamos para 60 no início difícil mas hoje extremamente plausível com essa queda de receita que nós estamos vivendo nos últimos anos estamos novamente tendo dificuldades de atender o limite dos 60% mas eu queria aqui colocar para o senhor o seguinte entendemos os gestores da sua dificuldade das necessidades do servidor mas às vezes há uma incorreção na gestão por exemplo e um exemplo bem simples se num determinado município nós temos 10 garis e os 10 garis estão fazendo a limpeza e eles não estão dando conta do recado o que fazem geralmente as prefeituras vamos ter concurso e contratar mais 10 garis certo? acredito que não pois se 10 não davam conta eu tenho que reformular a equipe reduzir para 5 relocar aqueles outros 5 e comprar um trator nós estamos numa época moderna onde a eficiência também vem através dos equipamentos podemos melhorar os salários dos servidores mas não há necessidade de aumentar a quantidade quando isso não for essencial e é neste dilema que nós vivemos hoje e aí nós vemos alguns estados como o Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Minas Gerais com grandes dificuldades para pagar seus salários por quê? porque em algum instante atrás eles não respeitaram a lei de responsabilidade fiscal então em algum momento atrás houve aumento na despesa de pessoal de repente talvez um pouco colocada como outras situações não digo mascarada mas às vezes não apresentada na clareza de que era uma despesa de pessoal se aumentou a despesa de pessoal e aí depois acabou ficando difícil de voltar atrás na hora em que há uma pequena queda uma grande queda na receita vejam a regra da despesa e da conciliação da parte da despesa pessoal ela não é igual em todos os estados e nesses estados na maioria desses estados por exemplo o imposto de renda retido na fonte do servidor às vezes não é computado como despesa de pessoal em alguns estados isso criava uma margem para que a despesa pudesse ir além então é melhor que haja uma restrição à interpretação do que está no compito da despesa de pessoal porque nós hoje temos certeza que aqueles estados que estavam mais restritos mais amarrados mais fechados nessa despesa são aqueles que estão conseguindo enfrentar melhor a crise e aí há limitações na própria na despesa do artigo 18 até o artigo 24 ali está definido quanto é que é para a câmara 6% para o executivo para a prefeitura 54% da receita corrente líquida do município no estado 49% para o executivo 2% para o ministério público 3% para a assembleia junto com o tribunal de contas e 6% para o tribunal de justiça somando também os mesmos 60% e esse é o equilíbrio e a discussão acredito e olha aqui não vai nenhum desafio mas eu acho que daqui a uns 20 anos o limite não deverá ser 60% mas talvez possa ser só 40% a evolução está aí para a gente ver porque à medida que nós aumentamos a despesa de pessoal nós retiramos dinheiro na área de investimento então o que é que nós precisamos pagar mal o servidor não pagar bem mas que haja uma contrapartida de eficiência para que então haja um equilíbrio nas finanças uma maior contraprestação de serviços à sociedade e é isso é esse o equilíbrio difícil então aqui não há milagre e entendemos a dificuldade de qualquer gestor lidar com essa com essa com essa despesa daí ter recebido um capítulo específico na lei de responsabilidade fiscal mas do mesmo modo que os outros quando nós lemos os artigos da lei de responsabilidade fiscal sobre a despesa de pessoal nós temos que sempre ler debaixo do espírito dessa lei ninguém pode gastar mais do que a recada como essa é sempre uma despesa alta ela ganhou então um tratamento específico ao longo dela transferências voluntárias ao setor e ao setor privado houve regras e as transferências voluntárias de convênios inclusive aparecem como um modo de punição ao ente que não está enquadrado dentro das limitações da lei de responsabilidade fiscal e com relação a transferência ao setor privado ela exige que toda e qualquer transferência seja feita por lei específica ou seja se o povo através do parlamento autorizar uma doação uma transferência está perfeito desde que seja por lei específica dizendo que este tamanho de recurso é exatamente para aquela pessoa privada então regulou trouxe regras inclusive também com relação à desapropriação antigamente você podia emitir um decreto de desapropriação e a discussão ficava tardia com relação ao direito do dono do imóvel e hoje há uma exigência na lei de que esse dinheiro seja previamente depositado por quê? porque senão se criaria uma despesa para frente sem haver o equilíbrio então a necessidade de desapropriação é uma despesa se é uma despesa eu tenho que ter uma receita de contrapartida para fazer o equilíbrio e aí eu faço então o aporte dívidas e garantias ela a lei de responsabilidade fiscal meio que proíbe o endividamento meio que proíbe a doação de garantias do estado para os municípios sem que essas garantias sejam reais e que limitou o endividamento esse endividamento ficou limitado através depois de uma resolução do senado que é quem faz a limitação a lei só faz a previsão em duas vezes a receita corrente líquida isso para alguns estados que já estavam muito endividados acabou sendo o limite maior e para aqueles que tinham poucas dívidas como o nosso acabou sendo uma margem para que pudesse ser utilizado a bem do desenvolvimento do estado que tem sido feito ao longo dos anos e é muito bom também então é um endividamento regrado de modo a ter um limite e esse limite é duas receitas corrente líquida porque de novo ninguém pode gastar mais do que arrecada e se eu fizer endividamento ah se faz endividamento é para crescer é então dentro deste limite que está aqui restos a pagar os restos a pagar como nós viemos ver no artigo 41 e no artigo 42 o artigo 41 ele foi revogado porque ele tirava a leitura e permitia que houvesse um restos a pagar sem cobertura financeira desde que não no último ano de exercício isso contrariaria a leitura do artigo 9 que falava na limitação dos empenhos e depois dos artigos da despesa 14, 15, 16, 17 e aí então o artigo 41 é vetado quando da edição da lei pelo presidente da república e portanto hoje nós temos o artigo 42 de restos a pagar que diz que ninguém pode deixar restos a pagar no último ano de exercício trará trará e não temos o 41 mas temos o 9 com o 14, 15, 16 que faz essa leitura amarrando que também nos demais anos do mandato não se pode ter restos a pagar sem cobertura financeira a gestão patrimonial é extremamente importante e ela inclusive diz que não posso trazer por orçamento leis obras novas se eu ainda não acabei as antigas e este artigo demorou para pegar este artigo não era muito vigiado mas este ano em Mato Grosso do Sul pela primeira vez o judiciário mandou retirar do orçamento num determinado município a inclusão de obras tendo em vista que outras inacabadas estavam sem recursos no orçamento então começou a pegar a regra e é uma regra boa uma regra de gestão dentro da filosofia do espírito da lei ninguém pode gastar mais do que a recada se eu já estou fazendo uma obra o óbvio e o lógico é que eu não comece uma outra sem acabar aquela que eu estou em andamento então foi extremamente correto pertinente e traz algumas regras aí no meio mas quando nós lermos agora a lei com esse espírito ninguém pode gastar mais do que a recada nós vamos conseguir entender que são regras econômicas e regras financeiras transparência e controle e aqui há um grande avanço há um grande avanço porque há regras agora para a publicação das prestações de contas há regras agora para a obrigatoriedade das audiências públicas há necessidade da publicação bimestral dos dados contábeis através do relatório resumido de execução orçamentária há obrigatoriedade de a cada quatro meses se fazer um levantamento da despesa de pessoal e aqui a gente vê o quanto é importante o controle da despesa de pessoal que é o relatório de gestão fiscal ele é emitido a cada quatro meses e a parte mais importante é o endividamento e é a parte da despesa de pessoal qual foi o limite como é que está está acompanhando passou bom se passou já começa a valer as regras de restrição que estão lá no artigo 22 no artigo 23 da despesa de pessoal e essa transparência esses relatórios são publicados e eles então são periódicos e não se espera mais um ano inteiro para podermos ter acesso a eles e todo mundo tem que ter acesso todo mundo tem que ter acesso aos relatórios as câmaras o cidadão os portais as regras de transparência depois disso vieram outras regras e outras leis de transparência que acabaram ajudando muito e complementando a ideia que veio inicialmente na lei de responsabilidade fiscal que pensou que para haver o equilíbrio fiscal para haver esse equilíbrio entre receita e despesa permanente o papel da sociedade é extremamente importante então ela trouxe regras para ajustar e para se manter o equilíbrio porque vejam se não houver equilíbrio entre receita e despesa o estado o órgão o município ele é como a residência de qualquer um daqui a pouquinho estão lá os credores batendo na porta não há dinheiro para ir ao supermercado não se consegue fazer a feira não se consegue pagar a escola dos meninos é a mesma coisa então daí a importância da leitura da lei de responsabilidade fiscal com esta ótica e este espírito de equilíbrio entre receita e despesa houve umas disposições finais algumas lá nos últimos artigos falava sobre serviço de terceiros aumento da despesa de pessoal paulatinamente regra de transição dos dois primeiros anos até o ajuste então foi dado dois anos para se ajustar quando saiu a lei a transição para o ajuste da despesa de pessoal então tudo isso veio nessa parte da lei e voltamos então a apresentação da lei a lei ela está resumida o espírito da lei está resumido no artigo primeiro da mesma que diz assim a lei de responsabilidade fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e o parágrafo primeiro diz como então ela quer fazer isso e tudo que está dentro da lei é uma consequência deste espírito desta vontade do equilíbrio e diz assim a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas como mediante o cumprimento de metas e resultados entre receitas e despesas e obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita geração de despesas com pessoal seguridade social e outras dívidas consolidadas imobiliária operações de crédito inclusive por antecipação da receita concessão de garantia e resta a pagar ou seja todos os gargalos vistos na gestão e todos todos os obstáculos ao equilíbrio fiscal foram então tratados no corpo da lei definindo regras definindo metas definindo tratamentos então voltamos a repetir que a lei de responsabilidade fiscal é uma lei onde o espírito é manter o equilíbrio entre receita e despesa então quando nós a lermos não como uma doutrina do direito mas como uma doutrina das finanças uma doutrina da economia ela fica facilmente inteligível planejamento execução e receita então ela traz o PPA LDO e LOA acrescenta os anexos de metas e riscos fiscais quem trouxe os anexos de metas e riscos fiscais é a lei de responsabilidade fiscal para planejar melhor o equilíbrio ela revoga o PPA porque ela não consegue concatenar bem PPA, LDO e LOA mas LDO e LOA consegue fala sobre execução obriga o contingenciamento quando a receita não atinge os patamares que se querem fala sobre a renúncia e alteração pelo legislativo pode fazer mas toda vez que o legislativo quiser alterar alguma coisa no orçamento tem que dizer de onde vem o dinheiro então o próprio vereador o próprio deputado quando ele quer alterar alguma coisa no orçamento isso só é válido desde que se diga se se cortou uma despesa ou se há uma outra receita a entrar para poder fazer cobertura aquelas necessidades que são colocadas agora no orçamento a despesa pública então é aquela que nós falamos com regras agora toda vez que alterar a despesa eu preciso dizer de onde eu vou tirar o dinheiro restos a pagar agora não existem mais a não ser se há uma queda imprevisível no último bimestre de um exercício que não seja o último exercício do mandato porque no último exercício do mandato o gestor tem que trabalhar com folga para que ele passe a sua gestão para o seu sucessor sem ônus e sem encargos maiores as despesas de caráter continuado elas passam a ter uma representação e uma prioridade dentro do orçamento a despesa com o pessoal ela passou a ser agora rígida e temos sempre um problema que é a substituição de mão de obra às vezes eu tenho uma folha de pagamento que vai dar no município alguma coisa na casa dos 45% da receita corrente líquida na despesa de pessoal mas quando nós somarmos os serviços de terceiros às vezes nós extrapolamos em muitos 54% e por que isso? porque a regra da lei de responsabilidade fiscal como é óbvio e como é natural ela entende que na despesa de pessoal não está só o servidor mas todos aqueles que de alguma forma executam o serviço que é necessário de mão de obra e a título de exemplo para que a gente possa entender bem o que é e não é substituição de mão de obra e que faz parte da despesa de pessoal imaginemos que a prefeitura contrata um vigia e coloca na porta da prefeitura 365 dias no ano ele é terceirizado no quadro tem 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 vigias mas aquele é um vigia terceirizado despesa de pessoal com certeza 365 dias no ano então se eu tenho alguém que trabalha para mim 365 dias no ano eu poderia tê-lo contratado mas no outro caso imaginemos que a prefeitura está fazendo um ramal e precisa guardar o trator por 20 dias porque o trator no meio do ramal deu um problema mas também não pode ficar sem ninguém vigiando e aí se contrata um morador próximo para que ele possa vigiar o ramal o trator e isso vai ficar ali uns 20 dias eu pago esse vigia substituição de mão de obra não este é um serviço esporádico este é um serviço de atividade esporádica e portanto não é substituição de mão de obra substituição de mão de obra é tudo aquilo que eu faço 365 dias no ano e que com certeza eu também poderia ter alterado meu plano de carros de carreiras e salários e ter embutido pelo lado de dentro então isso é substituição de mão de obra serviços especializados e não rotineiros não são substituição de mão de obra fala no fundo previdenciário cria regras e joga para a responsabilidade do ente e dos órgãos os seus aposentados toda vez que o fundo não for suficiente para fazer frente a despesa dos inativos e aí precisa pegar recursos do orçamento então os recursos do orçamento se forem destinados a manutenção o pagamento de inativos também é a despesa de pessoal o que é óbvio eu tenho que pagar os meus ativos e os meus inativos que não estão sendo cobertos pelo valor de um fundo previdenciário então estão dentro do orçamento também é a despesa de pessoal traz nulidades na aplicação de de dinheiro nas contratações fala inclusive de nulo o aumento que for dado quando o ente ou órgão está acima do limite nulidade na contratação de pessoal quando está acima do limite está falando em nulidade então responsabilidade do gestor e aqui é importante que a gente faça o seguinte um parâmetro interessante o gestor abre um concurso de uma carreira que já existia dentro do 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 órgão do poder e contrata mais cinco pessoas estando acima do limite se esse salário é razoável e é equilibrado mesmo depois sendo decretado nulo o gestor vai receber uma multa mas ele não vai devolver aquele recurso por quê? porque o município o ente o estado a união de alguma forma usufruíram a contrapartida daquele serviço e portanto não podem ter enriquecimento ilícito e dessa forma o gestor é condenado a pagar uma multa já de uma outra forma se nós tivermos um gestor que der aumento no período em que está acima do limite da lei de responsabilidade fiscal esse aumento é nulo e aqui cabe a devolução dos valores por parte do gestor porque não havia necessidade daquela despesa e não é não digo necessidade talvez até houvesse mas não havia a permissão legal havia a impossibilidade daquele ato naquele instante primeiro ele tinha que reduzir a despesa em outro lugar para depois ele conceder o aumento que ali ele deu depois que estava fora do limite da lei de responsabilidade fiscal correção do excesso ele precisa fazer é aquele dos oito meses que nós já falamos na despesa de pessoal então tem que se corrigir em oito meses mas se o PIB for negativo o prazo dobra e no fim de mandato não pode haver contratação nos últimos 180 dias porque isso também é nulo e também traz problemas para o gestor não pode fazer aumento não pode dar aumento depois dos 180 dias a transparência portanto como nós já fizemos e agora falamos e agora estamos repetindo são as audiências públicas as contas à disposição do cidadão os relatórios de gestão fiscal houve umas regras de transição que hoje não se aplicam mais porque foi no início em 2000 com relação a despesa de pessoal e a progressão do serviço de terceiros e aqui a parte então que esta lei de responsabilidade fiscal ela veio também amarrada ao código penal então com a lei de 10.028 foi alterado o código penal de modo que alguns atos de gestor em descumprimento a esta lei de equilíbrio fiscal trouxe penas previstas no código penal portanto na lei de 10.028 que alterou o código penal para quem contrariar alguns dispositivos e vejamos operações de crédito sem autorização legislativa ou acima do limite do senado ou seja contra o